Boa noite pessoal, tudo bom? Estamos aqui para entrevistar a Ediana, que teve o privilégio de cantar com a Evette Sangala, com a musa e Pouso Alegre. E ela vai contar para a gente como é que foi a história de poder cantar com a Evette. Na verdade eu estou ainda meio espaziada, meio anestesiada com a história, mas assim, na verdade foi uma campanha que os meus fãs fizeram no Facebook, jogaram isso no Facebook, a Ediana vai abrir o show de Evette, vamos lá, Evette mais a Ediana, sucesso, tudo isso. Aí a galera jogou isso e foi gerando um assunto bem bacana no Facebook, e Twitter e a galera, e aí que legal, você vai abrir o show, vai abrir o show. Aí foi o seguinte, como a gente não tinha o contato da produção, o show de Evette quem fez foi a produção dela, então a produção dela acho que não conseguiu ver essa campanha que a galera fez, aí chegando lá tinha o contato com o Leandro.com, ele disse, não, eu vou entrar no Star e Evette no camarim, você vai comigo. Aí fui para o show normal, cheguei no camarote, foi bem bacana, e antes de eu entrar no camarote lá fora, já tinha uns fãs, a galera de extrema do Ferro, que até no vídeo tem a camiseta do Ferro, a camiseta verde, que eu dei a ela, a galera do Ferro, eles fizeram uma faixa, duas faixas enormes, assim, e Evette que falou, chama a capa da nossa cidade de Anamacá. Então, na verdade, quem fez acontecer isso foi Deus, que me permitiu essa benção, e os meus fãs que estavam lá, confiantes, orando, os que não foram, estavam orando em casa, aí entrei no camarote, vi Leandro.com e falei, Diana, colo em mim que meia-noite eu vou para lá, aí já fiquei junto dele, fomos para o camarim de Evette, até então eu nem, eu estava muito confiante, mas já tinha preparado psicológico para que, se eu recebesse algum não, também, né, porque eu não era fácil. Aí, consegui entrar no camarim e falei com ela, assim, falei, Ivette, quando eu entrei ela disse assim, você que é idiana, porque na hora que eu falei, ah, vamos tirar uma foto, tudo bem, eu sou idiana, ela falou, ah, você que é idiana, porque uns fãs de Ivette Sangalo, de Cambuí, Eneida e mais umas meninas, show de bola, elas entraram e disseram, em vez de pediram, por favor, fizemos uma campanha para a idiana cantar com você, deixa ela cantar, Leandro também falou na entrevista dele com ela, pediu para ela falar, falar de mim lá, e na hora que eu entrei, eu tirei uma foto e falei, por favor, já falei da campanha meio correndo, que ela estava um pouco atrasada já para o show, e assim, pedi, falei, por favor, posso cantar uma música com você? E ela olhou-se bem nos meus olhos e falou, é lógico, já está chamado, aí já chamou o Lúcio, o produtor dela, e ela falou, bote ela no palco, que hoje ela vai fazer comigo. E aí, meu querido, aí aconteceu, foi show de bola, fiquei no palco, até o Lúcio disse, ó, daqui a uma hora, Ivette vai te chamar, e aí já chorei, já fiquei nervosa, já tremi, já suei frio, até o momento dela chamar, aí tive uma hora para ter tudo isso. Aí, na hora que ela chamou, me disse que estava lendo a faixa, e foi para chamar, e eu falei, agora é a realidade, agora tem que entrar e tem que cantar. E deu conta? Dei conta, eu acho que dei. Tenho certeza que você deu conta. Foi bom demais. Foi bom demais? Jóia. Isso quer dizer, então, tudo foi uma campanha, e os seus fãs fizeram. Que espetáculo. Foi tudo por eles, graças a Deus, né? E através, você acha que agora, os lanches? Agora, já está na mão de Deus, e se Ele permitiu que eu cantasse com ela, Ele tem obras aí, tem muitas bestas aí pela frente, pra gente. E eu agradeço muito a Deus, em primeiro lugar, aos meus fãs, que se não fosse por eles, essa campanha não teria rolado, essa ideia não teria rolado. Muito obrigada. E eu queria agradecer toda a galera que eu não pude agradecer, porque lá em cima, meu bem, com aquela mulher, na hora, tipo, não passa nada na sua cabeça. Então, assim, a galera do Bloco do Urso, o Canapé A, a galera do Carnal Penas, aos meus fãs, a toda a galera que pensou positivo, né? Que torceu desde o começo dessa campanha, pra que acontecesse isso. Eu agradeço de coração, muito obrigada. Obrigada a vocês também, por ter me dado esse espaço pra botar um pouco dessa alegria, porque eu, assim, eu até postei no Facebook, assim, é que eu não consigo achar hoje ainda palavras pra decifrar o que eu sinto ainda com isso, porque eu não acredito, assisti o vídeo mais de 500 vezes e não consigo entender, não caiu a ficha ainda, mas foi muito bom, viu? É uma alegria que não tem como explicar, é único. E é um sonho realizado, viu? Foi um sonho. A gente tem certeza que será, você vai ter muito mais sonhos ainda que serão realizados. Se Deus quiser. A gente do Vale Independente agradece pela oportunidade de estar aqui falando com você e até a próxima. Até a próxima, bora pra frente. Obrigada, viu? Pessoal, obrigado. Aqui está a Ejane Mascaro, essa noite, contando um pouquinho do que ela sentiu. Obrigado, pessoal. Ejane Mascaro do que ela sentiu.